E aí meu beleza, ônibus de rua Sérgio Moeira aqui no Latibus Transpúblico 2024 Aqui eu tenho aqui stand da Caio Um stand da Caio que é um dos maiores, né? Também, né? Pra não ser E aqui vemos um E-Millenium Um E-Millenium já conhecemos bem No padrão SP Trans aí Já em 2024 Tá aí com um chassi elétrico E aí o carro aí já conhecido Vamos entrar aqui Mas já bem conhecido A cidade de Painel do Nitro Fim Perfeito Tá conhecido Não tem muito aqui o que mostrar pra vocês Então vamos aqui, tem mais coisa aqui No chassi elétrico Estante da Caio Estante da Caio aqui Um Caio Milenium Milenium Escolar É um carro diferente, né? É um carro bem diferente É um Milenium Escolar Ou um E-Millenium Ele é aí Um Eletra, né? O Eletra Ele sempre É diferente Porque eu não sei se ele chama E-Millenium Eu não sei como é que chama Bora galera Continuando aqui Continuando aqui No stand da Caio Com esse bonitinho aqui E-Millenium Escolar Carroceria aí da Caio Já conhecida Mas nessa versão escolar aqui Montada aí pela Eletra É um carrinho legal aí Diferente Bem econômico aí A própria lanterna Mas é um carrinho engraçado Bonito Diferenciado Vamos já dentro dele Aqui pra ver Você vê aqui A porta dele Fica pra trás do eixo Olha o carro Olha o carro É uma versão escolar aí Do E-Millenium E-Millenium que é Versão elétrica do Milenium Sim Vamos entrar aqui Pra ver como é que é Olha só Olha só Olha gente Olha o painel de Volkswagen O engraçado aqui O engraçado aqui É as bancadas dele aqui Olha só o padrão Dos bancos Dos assentos É bem escolar mesmo Cabe a molecada Bagageiro Interessante aqui Então é o E-Millenium Aí Na versão escolar aí Eletra Continuando aqui Continuando aqui no estande da Caio Da Caio Buscar aqui No Latibus Transcobre com dois mil e vinte e quatro Que é um ônibus do Rio de Janeiro Desaica Peixosa 1 Apache Vip 5 Chassi Mercedes-Benz É um carro Midi Pelo menos eu entendo Isso aqui Como um mild É isso Um chassi É de a Euro 6 Também Um carro bem legal Isso aí Apache Vip 5 Da Caio Buscar Vamos ver se tem informação Que chassi é esse Talvez seja um 17-21 Ou um 16-19 É um 16-19 É Euro 6 Show Aqui mais um E-Millenium Mais um E-Millenium aqui BRT Metropolitano É algum sistema aí De alguma cidade Que eu não vou saber Informar pra vocês É um E-Millenium Eletra Também Um porta pro lado Do corredor É eu Sinceramente Uma pintura bonita Mas eu não sei Qual a localidade Desse modelo Aqui Mas é a questão De da Caio E-Millenium Já conhecemos Eletra aí O painel dele aí Mercedes Painel de uso Painel de uso Já conhecido Vamos ver mais coisa Aqui no estande da Caio E aqui mais um Na estande da Caio Mais um E-Millenium Aqui Já no padrão aí Da Campo Belo Garage 2 72015 É um chassi Scania K310 Motorização aí Elétrico aí Montado pela Elétrica Eletra aí Como tudo já conhece É o conjunto Não vou dar especificação Mas é uma Elétrica Carro aí Que já tem bastante Rodando Pela Campo Belo Pela Ambiental E a Transvas Então já é um carro Conhecido Não tem novidade A maioria já conhece Esse modelo A maioria aqui em São Paulo Já conhece esse modelo Não é estranho Para ninguém Mas vamos aqui Entrar dentro dele Pode ter alguém Que esteja assistindo Que não conhece Principalmente meus colegas Aí descritos De outro estado Então aqui É um Scania 15 metros Trocado O que eu gosto dele É que ele tem Aqui na parte do fundo Tem a cinta Isso traz mais conforto A maioria dos elétricos Dependendo aí Do chassi Ele não tem bancada Na traseira E isso aqui tem Bastante assento E isso é muito bacana Muito bom Pessoal vendo aí Conhecendo Entrando Eu aqui vou Virando E saindo Então isso aqui É o Emilene Do chassi Scania Da Campo Belo Eu sei que vocês estão Vendo aí Muitos ônibus Bonitos Rodoviários Mas Em breve Logo aqui Eu estou Em outro vídeo Vocês vão estar Vendo eles aí Certo? E aí Gente Bora 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 Aqui Latibus Transpúblico 2024 2024 Aqui agora No estande Da Eletra Mais um Ebuns Mais um ônibus Escolar Elétrico Aí montado Pela Eletra Interessante Legal Proposta Bacana Gostei Espero que dê certo O escolar Aí Da Eletra Esse aqui Nós já viu Não tem muito O que falar Vamos aqui Então Mais um ônibus Aqui De Vagem Grande Paulista Esse opera Em Vagem Grande Paulista Região Metropolitana De São Paulo E teve aí Uma flota Renovada Recentemente E com alguns ônibus Desse modelo Aqui Olha o Lucilgo Aí Tá bom Irmão Como é que tá Beleza Oxi Dario Ormeno Dario Ormeno Aqui saindo no vídeo E aí irmão Como é que tá Tudo bem E aí Como é que tá Tudo bom Beleza O Sérgio Moreira Aí ó Top Manda o pessoal Se inscrever Se inscreve aí Dá o likezinho lá E se inscreve no canal Valeu Dario Valeu Vamos lá galera Tomar ônibus Aqui no estande Da Eletra Olha só Ônibus aí Configurada aí já A pintura da Gattuza Legal Um E-Milênio Um E-Milênio No chassi Scania K500 E... 500 O que rapaz K310 É... Eletra né Tá Sobre o Eletra Já conhecido A novidade aqui É que é Gattuza E nós Espero ver Esse carro aí Rodando em breve Como já tenho visto Aí bastante Da Campo Belo Rodando Espero em breve Vê esses aí Da Gattuza Nas ruas De São Paulo Show de bola Vamos aqui Pra mais um Mais um aqui Que que é isso Olha só Aqui é o super articulado Acredito que esse aqui É o mesmo Que fez teste Aqui pela Moto Brasil Já conhecido Eu tive aí Tive aí A honra De dirigir Esse ônibus Na garagem Testando Né E É uma experiência Diferente Experiência Diferente Um carro elétrico A gente que é acostumado Com a combustão Mas É muito bacana Pra você se acostuma É legal No princípio É estranho Mas depois pra você se acostuma É muito legal Então esse aqui É o Super articulado Aí Eletra Chassi Mercedes Eletra Já Conhecido Aí A maioria Por ser um carro Que já rodou em teste Por algumas empresas Em São Paulo E até mesmo Em Curitiba Então Tá aqui Tá registrado Esse aqui Que talvez Esteja aí No futuro Um ônibus Que esteja aí Ocupando as ruas De São Paulo Por várias E várias empresas É um dos cogitados É um dos cogitados É a miniatura Que a gente está concorrendo Não é legal Mas Tem nada É legal E o ativo Integral Indamarco Cola aí Uma carroceria Que eles fizeram aí Pro elétrico Que eu gostei muito Deixei muito bonito Olha só Que caldo Isso também já Já é conhecido Já esteve em outros eventos Não é tão novidade É um carro aí 100% aí Marco ou pós Carro muito bonito É um dos cogitados Obrigado.